Nesse vídeo eu vou te passar um passo a passo para você estar aproveitando o Loop Station nos seus estudos. Vai te ajudar muito. Aí você pode pôr a bateria, tocar junto, você pode fazer gravações, colocar harmonia, colocar uma batida, fazer aquele groove, depois improvisar em cima, todas as linhas. Então nesse vídeo eu vou mostrar no compasso 4x4, no 3x4, vou mostrar a função automática, mas eu queria agora que você desse um conferir rapidinho no depoimento do meu aluno do curso, que eu fiquei assim, o cara realmente mandou ver, se mandou a real, tá certo? Então confira rapidinho e na sequência eu já te passo todos os macetes para você começar agora, tá aí, utilizando o seu Loop. Boa noite pessoal, meu nome é Giovanni, sou aqui do estado de Minas Gerais, terrinha aí do pão de queijo. Bom pessoal, é com muita alegria que eu venho falar para vocês do curso aulasdecontrabaixo.com do grande músico e contrabaixista Túlio de Mello. Pessoal, estou muito satisfeito com o curso, ele está me ajudando muito, o meu estudo, no desenvolvimento a este maravilhoso instrumento, que é o Contrabaixo, instrumento este aí que eu amo e amo de paixão. Bom pessoal, estou muito satisfeito mesmo, porque professor alto nível, top, é um cara que sabe para si e mais importante, sabe passar, sabe transmitir este conhecimento para nós alunos. Isto é fundamental. O material didático, de excelente qualidade, fácil compreensão, foi criado um grupo, um WhatsApp específico para nós alunos, aonde qualquer dúvida que temos, e o Túlio já deixou bem transparente, por mais simples e por mais boba que seja a pergunta, me encaminhe, que eu vou responder. E realmente ele está disposto mesmo, dar toda a sua atenção e caminhar junto com a gente, durante o curso, para que a gente consiga desenvolver musicalmente. Isso é muito importante, eu estou amando, estou gostando e gostando muito. Portanto, eu convido todos vocês, desde aqueles que ainda estão iniciando, ou que já está no nível intermediário e quer ainda avançar, ainda mais, vem conosco. Bom, então já vou te dizendo aqui, qual é o loop que eu estou utilizando para este review, tá? É o que eu utilizo, tá? Minha ferramenta aqui de trabalho, eu utilizo o RC30 aqui da Boss, tá? Ele tem dois canais, como você pode ver aqui, você tem o canal aqui na esquerda e o canal na direita, tá certo? Dois canais, tá? Você pode estar gravando em uma pista e outra. Eu vou estar fazendo nesse review só em uma pista mesmo, tá? Para não estender muito o vídeo, porque eu vou mostrar ainda outras funções que eu acho interessantes, né? Mas o básico mesmo, vamos iniciar do básico agora, que é começar a gravar, clicar e já começar a gravar alguma coisa, tocar em cima. Vamos começar com o tempo, né? Colocar o metrônomo. Então, vou colocar aqui, apertando esse botão ON e OFF, né? Eu já defino aí o bit padrão, que é esse. Vou deixar ele mesmo, mas caso você queira alterar o bit, você pode estar clicando aqui, ó. No seu tempo, tá? E alterando. Ó. Tá? Vou deixar esse tempo. Beleza? Ok. No botão aqui do meio, da seta para cima e para baixo, eu vou colocando o estilo que eu quero ver, tá? Então, eu quero colocar uma bateria normalzinha aqui, só um em um, né? Para eu fazer a gravação em cima. Então, beleza. Que é o tipo. Desmarquei o tipo, voltei para o banco, no caso, estou no banco 33 aqui, você pode estar gravando vários bancos, até 99. E com um total de até 3 horas, no caso desse loop aqui, tá? O RC3 também, ele grava até 3 horas também, só que ele tem só um banco, né? Que é muito bom também, tá certo? Então, aqui, ó. Por exemplo, vou fazer uma harmoniazinha, em cima já que tem a bateria aqui. Eu vou fazer a harmoniazinha, ó. Né? Ó. Clico aqui. Né? Assim que eu clico aqui, já começo a gravar. Essa é a função manual, tá certo? Que é a função de início manual. Tem a função também automática. Então, a função manual fica assim, ó. Então, gravei uma linha, ó. Você já pode, automaticamente, assim que você clicar, né? Você já começar a gravar a linha. Mas eu vou gravar agora, ó. Então, gravei. Eu tenho uma bateria, eu gravei a harmonia e coloquei. Ó, tá no vermelho, né? Então, desmarco aqui pra não continuar gravando. Então, aqui, eu não tô gravando, tá certo? Mas vamos supor que eu quero gravar uma melodiazinha e deixar, né? Nesses quatro compassos que eu fiz agora. Gravar e deixar junto aí, tá certo? Então, assim que eu apertar, né? Já grava. Mas eu posso apertar aqui, ó. Tá gravando. Mas eu posso entrar a qualquer momento, né? Ó, vou entrar aqui agora. Certo? Aí vamos supor, tá? Vamos supor, se você começou a gravar e vai voltar. Eu não gostei, tá? Você pode segurar aqui, ó. Pressionar, ó. Ele vai apagar o último. Então, ele apagou a última pista que eu fiz. Tá certo? Então, ó. Vou voltar. Você pressiona novamente. E volta a harmonia. Né? Que eu fiz. Agora eu vou fazer uma segunda voz, tá? Aqui, ó. 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 Vou tirar a bateria, ó. Ó. Tira a bateria, ó. Vou gravar aqui uma bateria aqui, só na batida. Vou gravar aqui uma bateria aqui, só na batida. Função loop, sem utilizar o pedal, beleza? Ok. Massa, legal. Vamos ver aqui. Eu vou apagar. Eu clico no delete, apago, ó. Clico no delete, ó. Clico novamente, apaguei esse banco, né? Então, foi embora tudo que eu fiz aqui agora. Beleza. Agora, eu vou colocar uma função automática, que é só você segurar o que, ó. Segura aqui nesse botão aqui, ó. Segura no tap temp, certo? Pressiona. Ele aparece ao AU, né? Que ele tá no automático, né? E tem... Tem um O, tá certo? Ele já vai no O. Que é como tava, tava no O, né? Aí tem um automático. Assim que você aperta, ele já vai para a próxima função. Então, eu quero essa função automática. Como é que é isso? Beleza, ó. Já foi, né? Eu pego, desmarro, volto. Então, assim que eu clico aqui, ó. Ele tá piscando, tá certo? Nesse piscando, assim que eu tocar qualquer coisa aqui, ele já entra, né? O som já entra. Cliquei, né? E ficou automático. No momento que eu toquei, ele já começou a gravar. Entendeu? Aí, a... Da próxima vez... É no manual mesmo. Aqui ali, eu fico habilitado, né? Beleza? Ok, massa, legal Vou apagar aqui novamente E vamos ver a próxima função aqui Que é com relação ao beat No caso esse beat ele estava Esse beat aqui Ele está 4x4 Eu posso segurar o tipo O tipo da bateria aqui Quando eu seguro Aí ele aparece B4 Que é o tipo de compasso 4x4 Se eu clico para cima aqui Ele aparece B3 O padrão dele é 4x4 Mas ele vai ficar B3 Então vou fazer um exemplo Vou ter aqui a bateria Voltei Está 3x4 Volto aqui o tipo 3x4 Aqui, certo? Deixa eu gravar aqui No manual Manual Mais para um blues e tal Algo mais Certo? Então não foi nessa função Então aqui Eu te passei as formas De você estar Estudando com o loop Porque Você faz uma gravação dessa Beleza E já vai Criar um groove e tal Criar um improviso Em cima dessa levada Você cria harmonia E já vai Criar um improviso 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 Enfim, gente É pra você estudar É muito bom o looper Então eu te passei uns passos legais Pra você estar gravando, estudando Gravar em cima E sem falar, se você tem alguma ideia Alguma composição Ou até você tirou Uma determinada harmonia Que é gravar no loop pra não esquecer Ou que é gravar E ouvir Então pra estudo, no geral O loop aí te ajuda muito mesmo Obrigado a você Por ter conferido aqui o vídeo Deixa o seu like Inscreva-se no canal, comente Qualquer dúvida Deixe sua pergunta com relação a esse assunto No geral aqui do vídeo Clique aí Aliás, dê alguma sugestão Digite aí alguma sugestão No vídeo De um novo vídeo De algum outro review Enfim, tá certo? Então Compartilhe com seus amigos Nos grupos E não deixe de conferir o curso Inscreva-se no curso Auladecontrabaixo.com Beleza? Eu me chamo Túlio de Mello E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo